Ai, ai, mano, mamãe K fica tão linda, mas vamos aí, mano, fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio da saga de Starry, que saudade, né, gravar um Starrylzinho, entramos aí na 1.3, é 1.3 ou 1.4 já, acho que é 1.4, né, não sei, cara, tá aí, né, o menino Dan, depois vai vir a Fuxuan, acho que é, né, mano, eu tô esquecendo o nome dos bonecos, mas ganhamos alguns conteúdinhos pra fazer vídeo hoje, velho, então, vamos aí, não vem Kármicas, dissipadas, bandeiras de guerra dobradas, uma oferta fúnebre e um longo caminho pela frente após o final da grande batalha contra a Fantilia, que foi uma baita uma batalha, né, Fuxuan solicitou alguns esquifes estelares e enviou todos de volta ao Santuário Glorificado, entretanto, todos vocês ainda têm dificuldade de ver o panorama completo por trás da ascensão da árvore Ambrosiana e dos detalhes em relação ao tempo que vocês passaram no Shenzhou, dessa forma vocês se dirigem diretamente à sede da Presciência Divina em busca de respostas. Beleza, vamos ver, né, mano, qual é as paradas, depois da gente fazer essa quest aqui, vai ter a quest do Dan, acho que é, acho que é a quest do Dan, a quest do personagem, né, e a do Luca, então, vamos ver, né, cara, quero entrar na sede aí, para de estragar meu rolê, acho que maravilha gravar Starry, que aqui o load é bem mais rápido, mano, nossa senhora, tá, um tempo depois você chega à sede da Presciência Divina pra dar uma olhada no Don Juan, é verdade, né, mano, o cara ficou quebrado na batalha, né, volta todo com a alher da papalha, paint cruelじゃ nada menos, né. Não isso é porque não vai ter tido tempo toda. Nossa, mano, o último jogo está trago. Ele parece tão triste que é normal, mano. Eu vou te ver com vocês. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com você. Eu vou te ver com você. Ah, mas você está gostando, né? Você gosta, né? Tu gosta de bater, né, cachorro? Você não está gostando. Você não está gostando. Como é que é o nome do Mitsuki agora? Não pode esquecer. Cara, será que vai rolar alguma... Alguma parada maneira aqui nessa missão? Porque meio que é uma missão de, né? Estamos vazando daqui. Que fé? Um cheiro. Tô curioso, mano. Realmente, o que vai rolar nessa missão? Ué? Rolando uns fades de tela estranho, né? Tchau. 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 Ah, mano, essa cena foi em pica, hein, velho. Tá, vamos falar sobre infantilha primeiro. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh é. É só isso, né? Zatiharu, na verdade. Sim, bem assim. São as coisas lá. Eles estavam em�� family. Eles levam estes as pessoas vão... Os vesиваем? O que é? Cara, não deve estar morto, velho. Ele é um personagem que a gente joga, né? Cara, isso aí eu achei genial, mano, no plot do jogo. Eles pegaram um personagem jogável pra ser bode expiatório. Vamos, né, cara, mas vai. Irei. É isso aí. É um personagem que eu digo, é um personagem, né? Mas... Antes de tudo, antes de tudo, O que é isso? Eu gostaria que não tenha gostado de me ensinar. Eu gostaria de me ensinar. Eu gostaria de me ensinar. A forma de ser a forma de ser morto, não é o que eu não posso falar. Não é só que eu não pudesse fazer o que eu não pudesse fazer o que eu não pudesse fazer. O que eu não pudesse fazer o que eu não pudesse fazer. Eu também, por isso, quero ver o que eu não pudesse fazer. Isso também é o meu desejo. No meu desejo, eu... Eu tinha esperança que a gente ia conhecer a Tino verdadeira, né, mano? Mas já que a Yukong confirmou que ela ficou 30 anos trabalhando, né? Foda. Como é que podemos ajudar? Entendido. Vamos fazer isso. Sim. Diga-me, por favor. Eu já pedi um pedaço da Tino. Tá bom. Ok. Tá, vamos vasculhar as paradas dela. Até que a gente já acha uma calça usada. Eu tinha que estragar a mão, né? Eu tinha que estragar a mão, né? Não, não sei. Não, não sei. Eu não sabia. Eu não tinha que ir a casa. Não, não sei. Eu não vou conseguir fazer nada. Esse cara já não interagiu aí na saga, mano. Eu esqueci, né? Sr. Yaming? Ah, vocês? Que isso, mano. O cara tomou uma bata. Ah, é isso aí. Ele já está voltando. Eu estou me enviando a Tino. Eu estou me enviando a Tino. Eu quero escolher a Tino. Se você quiser escolher o que você quer usar, você tem que ter cuidado com essas coisas. Ah, o coletivo está quase terminado. Você tem que ver o que está dentro do箱ão, então você pode ver. Deixe tudo o que está dentro do箱ão, e vamos ver um pouco. A casa da cidade... Um pequeno箱ão... Isto é um pedaço? E aqui é um pedaço... Um pedaço? Mas... Você tem um pedaço? Ah... Eu tenho certeza que eu tenho que falar do Teu Un. É um pedaço de um pedaço de antigo. É um pedaço de um pedaço de antigo. O quê? Tem um pedaço de cana! Tem um pedaço de cana! E aí... Você vai dar uma pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço de antigo! Um pedaço de... É verdade... Eu diria que eu queria comprar uma pedaço para você. É verdade... Eu sou um pedaço de Teu Un. É um pedaço de um pedaço de antigo. Mas como ele é um pedaço de antigo, O que é isso? Onde está o seu valor? Você está bem? O segundo grau, o que você tem, é um pouco mais estranho. Este é um papeloteiro ou o chão, para quem você tem, você tem uma coisa que você tem um papeloteiro. O papeloteiro está bem. Talvez, a gente tenha que ver o papeloteiro do olho... Esse... Com certeza. Qual é o papeloteiro? Semente... Com a planta? Com a sua árvore. Com a sua árvore. Suyako? Pensando bem, com certeza você não é a única arqueira que ela conhecia. Eu entendo. O arqueiro estava pesado, então eu vou falar um pouco de desculpa. Vamos lá, gente. Eu vou mandar quem eu vou enviar, eu já vou... Tá. Deus presentes. Já é lá fora, né? Que o jogo está me mandando. Nossa senhora, né? Santuário glorificado aqui pra gente vai ser a cerimônia, mas vamos fazer aqui o... Os opcionais, né? Só pra gente ter um tempinho de vídeo, curtir aqui a vibe, mano, do Star Rain, né? Depois que o Fontaine lançou aí é só Genshin, Genshin. Vamos curtir um pouquinho a vibe pra jogar aí. Fuya Kuo, nós já estivemos aqui por aqui, o nome do chacan. Tá, vamos ver. Olá, Fuya Kuo! Vocês, vocês estão me enviando? A gente está encarregado de entregar presentes da senhora Tatinho. O que? Esse é... A Pышado, é um... ... Cara, é tipo, ela é dona do bagulho, mas não é criança, né? Eu acho que fala a verdade, foda-se. Infelizmente, a senhora tá chingando. Você conta, Ming Ming, o que aconteceu com a chingando. É Ming Ming, Ming Ming, muito mal. Eu queria ir até ela, Mem O Wellington, location para o nossoia, São os exemplos deste�건攻ator. Muito obrigado. meu Deus que bad vibes mano eu não queria só vai pro meu vídeo oh my god nossa senhora velho cara sempre acho que esses ícones aqui eu posso me teletransportar né mano tem tem alguns lugares que dá para gente teletransportar velho de boas mais tô com costume aí eu tô com costume daí a lã do genshin também depois de apertar um e apertar aí para sair correndo eu já ouviu falar da do explosão de temperos e pancão a jantinha a lã do genshin kou é jobo é Não, não, não Nossa, velho, o pior é que eu tô louco pra comer um lanche ou um cheezer. Temos que manter, cara, a resiliência na mente, velho. Projetinho, projetinho. Nossa, que da hora esse lugar aqui, ó. Esse mapa é novo, né? É. É novo, 0 de 7. Uau, mano, mapa novo. Eu não sabia que ia vir mapa novo nessa atualização. Nossa, olha a vibe. Caralho, mano, se o Bakagajin tivesse aqui, ele ia tirar uma foto aqui do Okocho. Nossa, quem entendeu, quem entendeu. A gente está encarregado de entregar presentes da Atina. E aí E aí Na verdade eu tinha o fone de arrasta pra cima. É, eu contei pra uma criança, porque pra mim é que ela era criança, né? É, calma aí, filho. É, Ruban, que a gente tá filando a boia aqui de boas, né, mano? Sem gastar um tostão, velho. Olha como a pessoa é, velho. Temon que se apariu. Tá, tá, tá. Temon que se apariu. Olha esse cenário, mano Que maravilha Nossa, olha esse outro lado aqui Olha o legal, mano Nossa, dá pra deixar umas fotinhos bonitinhas aqui, né, velho Vamos lá, vamos focar na missão Vou pôr na tua mão Caramba, pera aí, gente Isso aqui é um mapa de combate, né, velho Por que eu tô andando aqui, velho Fora das cidades Esses caras vão me pegar aqui, velho E lá tá ela Ah, é, aqui é o bagulho dos esquivos Ih, acho que eu tenho minha thumb, hein Ou não A iluminação tá boa aqui Estamos aqui pra entregar um presente da Srta. Jin Eu não sei 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 É, eu conheço já tua história É, eu conheço já tua história E então, eu não tinha sido um avião, mas eu não tinha que iria para o meu país, mas eu não tinha que iria para o meu país. Mas, o Tê Ún é que eu não tinha que iria para o meu país. Mesmo que eu não tinha que iria com a guerra, eu não tinha que iria para o meu país. E aí Tem muito o que falar Ela deu uma viagem Chegou o Manuel Aí ele cruza os braços? E aí 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 Eu não vou chorar Eu não vou chorar E aí 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 entrar aí, cara chato. Olha, ele fica lá. Ele lá no fundo da sala, ao invés de ficar aí na frente, ó. O cara mais fácil correr tudo isso aqui. Nossa, velho, que raiva. Olha aí, o broxo. Ah, o Dan tá ali no lado. O Abaco de Jade? Oh, mano, legal. Eu tenho, basicamente, o cara deu o zap dele pra gente, ó. Nossa, velho, foi isso aí, ó. Tá por vir uma grande guerra, ó. É, é, é isso aí. É o que eu vou fazer. Eu quero que você tenha que fazer isso. Eu não me esqueça de fazer isso. Eu não sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sou o cara. Eu agradeço a você. E aí, o Danco. Ah, o Danco. Eu sou o Danco da cidade. Eu vou te dar a sua conta. Eu sou o Danco. Eu sou o Danco. Não me surpreende tanto. Eu não sou emocionado, cara. Por essa eu já esperava. É, os bonecos de chique, e tal. Tanfou, não tem o que dizer. Se eu tiver a proposta, alguns pensamentos são como o Pinot do Poço. Deiri, não posso garantir a confiança pelo seu corpo. Acho que eu queria chamar para a gente tomar um trago, mano. Não era poesia, velho. Poesia de cor é boa, cara. Pô, vamos tomar um sake aí, mano. O cara nem é japonês, mas vamos de sake, velho. Não sei qual que é a bebida chinesa, não. Mas se você voltar ao Expresso, você dispersa das pessoas que você conheceu no Shenzhou, mano. E quem seriam essas pessoas, velho? Tipo, falar com o menino aqui. Tá só o menino aqui, mano. Eu não vou falar com o menino, pirralho pau no cu. Vamos embora aí, vamos, vamos. Foda-se. Nossa, mano, tadinha da Remeco. Ficou lá moscando. Porra, eu ficaria lá sozinho com ela. Ah, eu queria visitar alguns dos amigos que a gente fez. Não, eu não quero visitar, não. Ai, droga. A gente tem zap, mano. Não preciso também, né? Nossa, o vídeo deu uma hora, mano. Tá, antes de eu voltar ao Expresso, volte ao Expresso e reporte a minha. Cara, falou-se, velho. Vou dar tchau pra ninguém aqui, não. Tchau. Vazei, mano. Fui de beleza. Cara, eu sou assim, mano. Ó, se tu chega no rolê, tu tem que cumprimentar a turma. Mas pra sair, mano, tanto faz, velho. Tanto faz. Mas o importante é tu dar oi pras pessoas. Parece duas crianças chegando. Eu não sabia que você era um poeta, seu U. Heng. Boa. Vem, vc. 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 Houve um sistema de descanso em nosso país? Pinacone, você lembra? Você lembra? Você estava indo para o desafio de Kafka, e estava indo para lá, certo? A família foi feita uma grande espécie, e o dia também foi enviado. O que aconteceu com Pinacone? A família de quem? Da Rimeco? É, mano, não tô entendendo nada. Ah, senhora! Enquanto isso, na prisão dos grilhões. O que que o Lucha vai aprontar? O que que o Lucha vai aprontar? O que que o Lucha vai aprontar? O que? O que? Bem, é uma caminhada vida na nossa história. Não, é uma caminhada vida na nossa história. Há uma caminhada vida claro. Uma caminhada vida no seu esforço daarmada vida. Agora, para os seguintes, a espada de todos os olhos e o сделали uma grande preocupação. Se fosse um bom problema, Ah, a lança do cara chega até brilhar, né? A lança do cara chega até brilhar, né? A lança do Iaoshi, oh! Eita porra! Ih, a Jingliu. É Jingliu? Agora esqueci. Nossa, mano, só ela chega num rolê fica... Traz um ar, Jingliu, olha lá, né? A música. Ai, papai. Ai, 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 júdia, júdia. Tá bom, essa foi uma oferta fúnebre e um longo caminho pela frente, é isso? Não sei. Missão desentravamento, interlúdio, fico de olho pra descobrir o que virar na próxima parte, mano. Uou, 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 uou. Legal, tamo quase pegando 67 aí. Bom, mano, esse foi o vídeo, 39 minutos aí como... Vídeozinho de abertura aí da nova atualização. Depois temos... Deixa eu só dar um rolê aqui, mostrar pra vocês. Quest do Dão. E depois vamos fazer a do Luca, beleza? Então, é isso, mano. Deixa o like, isso ajuda a gente bastante. Caso a galera que só com o Poistory não tá sabendo, aí na descrição tá rolando meu link do canal de música e do Soundcloud, que eu tô fazendo um Slow-Fi lá. Então, caso tenha interesse, dá um apoio lá, mano. Ajuda a nós. Mas, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, abraço e eu fui. Falou. Tchau.